Vem de pertinho, vem de pertinho, pega perto. Você deve ter que ser um laranjo. Olha, é aquelas. É aquelas. Não mexe, não, não. Para, para. Agora vai. Ah! Ela vai ficar bem gatinha, né, mãe? Ela vai ficar bem gatinha, né? Que lindo. Não, eu não tô vendo isso. Tá vendo? Quatro pessoas ali da rua, ali no meu lado. Olha ali! 30 pessoas! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 20, 20. Vem de pertinho. É que ela não encontrou pão a dar, meu amor. A minha vida, minha vida, minha vida. Eu não vi, minha vida, minha vida. Não vou enganar pelo lugar da filha Meu Deus, é oito anos Olha, gente, olha Olha, tem um piso Ainda não pega o teu carro Ah, mas é muito lindo Eu nunca falei de marinha tão grande Santa Rita, Rio Grande do Sul Ah, sabe o quanto que ele tem de deputado?